Neste dia, 19 de julho, é celebrado o Dia Nacional do Futebol. Esta data é homenagem à fundação do Esporte Clube Rio Grande, em 1900. Para celebrar o Dia do Esporte Bretão, vamos ver gols. Gols dos 16 maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro. Pelé fez 101 gols em 175 jogos em competições nacionais. Pelé esteve em campo em 6 edições da Taça Brasil, onde disputou 34 jogos e marcou 30 gols. Em 4 edições do torneio Roberto Gomes Pedrosa, quando atuou em 57 partidas e marcou 37 gols. E também participou de 4 edições do Campeonato Brasileiro, onde atuou em 85 jogos e marcou 34 gols. Mas é claro, né? Que o rei do futebol não poderia ficar fora de uma lista como essa, não é mesmo? Kleber Pereira sempre cheirou a gol. Começou a carreira no Motoclube do Maranhão. Com uma excelente média de 0,52 gols por partida, o centroavante se destacou no Atlético Paranaense, onde conquistou o Campeonato Brasileiro de 2001, marcando 17 gols. Kleber também jogou no Santos, no Internacional, Vitória, entre outros clubes do futebol brasileiro. Revelado pelo Juventus de São Paulo, o Wellington Paulista disputou seu primeiro Campeonato Brasileiro em 2004 pelo Paraná Clube. Marcou seu primeiro gol na competição em 2006, jogando pelo Santos. Desde então, o centroavante estufou as redes em todas as edições em que atuou, com destaque para o ano de 2009, quando marcou 14 vezes pelo Cruzeiro. Atualmente, o Wellington Paulista defende o Fortaleza. Com passagem por Vitória, Cruzeiro, Internacional, Vasco, Palmeiras, Flamengo, entre outros clubes, Alexandro sempre deixou a sua marca por onde passou. Marcou 105 gols em 322 jogos no Brasileirão. Lateral de origem, Paulo Baier foi avançando de posição durante a carreira no Cristiúma, Nota de Pranaense, Goiás, Palmeiras e outros clubes. Exímio cobrador de faltas e de pênaltis, foi durante muitos anos o maior artilheiro do Brasileirão por pontos corridos. Paulo Baier marcou 108 gols em 405 partidas. Um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro, Dada Maravilha, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em três ocasiões, em 1971, 1972 e em 1976. Entre 1971 e 1985, Dada Maravilha chegou à marca de 113 gols marcados. Ele foi campeão em 1971 pelo Atlético Mineiro e em 1976 pelo Internacional. Luiz Fabiano marcou seu nome no Campeonato Brasileiro, marcando gols pela Ponte Preta, São Paulo e Vasco da Gama. Ao todo, foram 116 gols em 213 jogos. O atual centroavente gremista Diego Souza passou por diversos clubes brasileiros. Ele começou a carreira como volante no Fluminense, mas com o passar dos anos foi mudando de posição. Até o momento, Diego Souza balançou as redes 121 vezes. Com passagens marcantes por Ponte Preta, Atlético Paranaense, Fluminense e outros clubes, Washington, o coração valente, marcou seu nome na competição. Pois em 2004, pelo Atlético Paranaense, bateu o recorde de maior número de gols e uma só edição, ao fazer 34 gols. Maior artilheiro da história de São Paulo, Serginho Lapa, também fez história no Campeonato Brasileiro, marcando gols pelo Santos. Pela equipe Santista, ele foi vice-campeão brasileiro em 1983, sendo o artilheiro da competição com 22 gols. Já no tricolor paulista, ajudou o clube a conquistar o primeiro título brasileiro, marcando 18 gols. Túlio Maravilha viveu sua melhor fase jogando pelo Botafogo, onde foi campeão brasileiro e artilheiro da competição, marcando 23 gols em 1995. Mas o atacante foi goleador do Campeonato Brasileiro pela primeira vez, defendendo o Goiás em 1989, quando marcou 11 gols. Maior artilheiro ídolo da história do Flamengo, Zico foi goleador dos Campeonatos Brasileiros de 1980 e 1982. O craque disputou 16 edições e jogou 249 partidas. Ao todo, Zico marcou 135 gols. Ídolo de Vasco e Palmeiras, Edmundo marcou história nos campeonatos brasileiros. O atacante conquistou três títulos, dois pelo Palmeiras em 1993 e 1994, e um pelo Vasco em 1997. Neste campeonato, Edmundo marcou 29 gols, sendo seis em uma só partida, contra o União São João de Araras. Ainda em atividade, o centroavante Fred viveu seus melhores momentos nos Campeonatos Brasileiros, vestindo a camisa do Fluminense, onde conquistou dois títulos, e também foi artilheiro nas edições de 2012, 2014 e 2016. Romário não poderia ficar de fora desta lista, né? Com gols por Vasco, Fluminense e Flamengo, o atacante conseguiu chegar ao posto de segundo maior artilheiro do Brasileirão, marcando 154 gols. Gênio da grande área, o baixinho foi artilheiro nos campeonatos de 2000, 2001 e 2005. Para fechar a nossa lista, o maior artilheiro da competição, com 190 gols. Estou falando de Roberto Diramite. O craque foi artilheiro do Brasileirão em 1974 e 1984, mas estreou na competição em 1971. Conquistou o título brasileiro em 1974 pelo Vasco da Gama, e é o maior artilheiro da história do clube, com 708 gols. Gostaram do vídeo? Então não deixe de curtir e também de se inscrever no Brazuca Esporte Clube.